Pai, Senhor, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui trazer um dos louvores que vocês me pediram lá no Instagram, quem não me segue, já vai lá me seguir, vou deixar aqui em cima, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, que esse louvor, que esses louvores, essa seleção de louvores, possa falar com a vida de cada um. Então, se você não é inscrito nesse canal, aproveita, já se inscreve, compartilha, dá um like aí, deixa um comentário, dá sua sugestão de louvor, tá bom? Que se der tudo certo, eu trago aqui pra vocês, demorou, mas saiu, tá bom? Vamos lá. No ano 14 do reinado de Ezequias, Senaquerib, o rei da Síria, atacou todas as cidades judaias, conquistou, e enviou uma carta a Ezequias e o desafiou, dizendo, em que está baseada a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que irá ajudá-lo? Por acaso você vai dizer que confia no Senhor, seu Deus? Então o oficial ficou de pé e gritou para todo o povo ouvir, Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los E nem deixem que ele os convença a confiar no Senhor O rei manda que vocês saiam da cidade e que vocês se entreguem Uma carta foi somente o que Senaquerib enviou ao povo de Deus Uma carta que assustava, intimidava e ao ler o povo tremeu Porém Ezequias, ao saber da carta, resolveu reenviá-la ao Deus do céu E de saco se vestiu, mandou chamar a Isaías E em oração foi falar com Deus E a carta foi subindo ao céu E alcançou o trono de Deus E Ezequias, à espera de uma resposta Ela veio do céu E Deus ouviu as orações É o clamor dos servos seus Que através de Isaías O seu clamor, ele respondeu Não temas Não temas Não temas Não temas as palavras que ouvistes Porque blasfemaram contra mim Não temas Não temas Não temas Pois chegou a minha hora De agir E ouvindo Rabi Saquer Voltou o rei Senaquerib e disse O povo não se renderá a ti, ó rei Então Senaquerib, enfurecido Manda outra carta, dizendo A vossa confiança está no Deus de Israel Pensam que ele os poderá livrar das minhas mãos? Onde estão os deuses das cidades vizinhas? Coloquei todos eles por terra E assim também será convosco E novamente em resposta a carta Assim diz o Senhor A quem ele pensa que ofendeu De quem ele pensa que zombou Com quem ele pensa que mexeu A quem ele pensa que afrontou Por sua arrogância contra mim Porém meu ozão no seu nariz Meu povo por mim é protegido Ninguém vai tocar São escolhidos Agora descansa teu coração O vosso clamor a mim subiu E o anjo desceu no arraial E matou 185 mil E Senaquerib pereceu E Senaquerib pereceu Porque afrontou ao Deus do céu Quem mexe com fogo se queima Ai de quem toca nessa igreja Afrontou a você Afrontou a Deus Afrontou a Deus Mexeu com você Mexeu com Deus Perseguiu a você Perseguiu a Deus Zumbou de você Zumbou de Deus Quem cuida de ti é Deus Quem responde por ti é Deus Quem peleja por ti é Deus Quem responde por ti é Deus E quem tenta te atingir Vai resolver com Deus Quem cuida de ti é Deus Quem luta por ti é Deus Quem age por ti é Deus Quem responde por ti é Deus E quem tenta te atingir Vai resolver com Deus E quem tenta te atingir Vai resolver com Deus Pegou o recado Vai resolver com Deus Eu amo esse louvor